Eu aprendi e aprendo todos os dias com o professor Sibirinho. O Sibirinho nos ensinou a abraçar e respeitar as diferenças. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Biblioteca Valdon Varjão, promoveu na manhã desta terça-feira o lançamento do livro Aspectos Fonológicos da Variedade Linguística de Barra do Garças, da professora e escritora doutora Marli Augusta Lopes de Magalhães. O evento aconteceu no Oficiado da Prefeitura de Barra do Garças e marcou a entrega simbólica dos livros de Celso Ferraresi e Daniel Mundurucu para a Biblioteca Valdon Varjão. A professora Marli Augusta deu mais detalhes como surgiu a ideia para esse livro. Eu queria prestar uma homenagem ao povo de Barra do Garças. E a única forma que eu achei, como professora, como pesquisadora, era de registrar a fala de cada um das pessoas de Barra do Garças. E aí, então, surgiu, né, essa, na época eu estava fazendo o meu mestrado, surgiu a oportunidade de eu falar sobre os aspectos fonológicos, né. Qual é a importância do livro da senhora para a educação barragarcense? Olha, eu acho que é de suma importância, porque as pessoas vão conhecer a realidade linguística do povo de Barra do Garças. O secretário de Educação, o professor Severino, disse que a iniciativa é uma forma de incentivar a leitura e dar reconhecimento aos nossos escritores. Vem ao encontro essas ações com aquilo que nós defendemos na educação. Valorizar, prestigiar e, ao mesmo tempo, difundir aquilo que é bom para a educação de Barra do Garças. E o lançamento do livro da professora Marli é um marco nesse sentido. Então, nós estamos abertos a essas ações, porque nós queremos e estamos trabalhando para que esses avanços na educação, de incentivo à leitura, do conhecimento, do aprendizado, ele seja cada vez mais forte e cada vez mais contundente no chão da escola. E nós estamos muito felizes com o dia de hoje. Foi bem bacana, reunimos aqui pessoas que têm uma história em Barra do Garças, que ajudou a construir Barra do Garças. E valorizar essas pessoas é justo, é digno. A chegada desses novos livros, dos palestrantes, nas nossas formações continuadas, do Celso Ferraresi e tanto do Daniel Mudoruku, ela vem para fortalecer esse trabalho que a gente quer fazer com a biblioteca. Então, nós queremos levar a biblioteca para o chão da escola, pretendemos desenvolver um projeto nesse sentido, que é o primeiro passo, a gente ir até a escola, e o segundo passo, fazer com que a escola venha para a biblioteca. Então, nós precisamos fomentar isso. A bibliotecária Camila Chaves falou sobre a contribuição do evento para a biblioteca. Nós temos vários paradigmas a serem quebrados, e para isso nós temos várias ações já sendo colocadas no papel para o ano que vem. dentre isso, esses projetos, principalmente nós queremos fazer várias parcerias com escritores locais, parcerias com as escolas municipais, com as escolas estaduais, e a gente quer também focar em pessoas carentes, pessoas com vulnerabilidade social, são aquelas pessoas que necessitam que a gente leve até elas a educação, que a gente leve até elas o incentivo à leitura, à cultura, ou trazer essas pessoas para dentro da biblioteca. Então, tudo isso são estratégias que nós vamos elaborar para o ano que vem, para os próximos anos, e aos poucos nós estaremos relatando a toda a população.